Pois é, o coquetel de maldades de Jair Bolsonaro parece que não tem limite. Ele falou que ele revogou o artigo 18 da medida provisória 927, que empurrava o funcionário lá pra um curso online e desobrigava o patrão de pagar o salário. O cara não ia pagar nada por quatro meses. Ele disse que revogou, mas ele não revogou não. Agora é a pegadinha do Jair. Ele aprontou essa, ele disse que revogou, mas não revogou nada. E eu vou explicar pra você o que aconteceu. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Pra quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, já se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser contribuir, você ainda pode se tornar membro por R$7,99 por mês. Aí é a seu critério. Fechado? Olha, gente, essa história já tá virando novela. Porque Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória na calada da noite, de domingo pra segunda-feira, que tinha um artigo extremamente polêmico. Ele permitia ao empregador empurrar o trabalhador pra um curso online. Então, em vez de trabalhar, você ficava em casa, fazendo um tal de curso online, que ninguém nem sabe que curso que é esse, mas enquanto você estivesse lá, não estivesse trabalhando, o seu contrato de trabalho ia ficar suspenso por quatro meses. E você não ia receber nenhum centavo por isso. Isso chocou um pouco os deputados, porque essa medida provisória tinha sido discutida com os deputados antes. E ele tinha combinado, Jair Bolsonaro, que ele ia fazer essa medida provisória com esse artigo, mas, durante o afastamento, o empregado ia receber o seguro-desemprego. Que não é seguro-desemprego, mas ia ser uma ajuda de custo, né? O cara não tá desempregado, mas ia ser a mesma coisa que o seguro-desemprego. Na hora de publicar, sai sem o seguro-desemprego. Então, como assim? Isso já deixou todo mundo chocado. Aí, Bolsonaro, vendo a repercussão negativa do que ele tinha feito, vai lá e tuita. Revoguei. Ó, gente, tá revogado, tá? Tá revogado. Revoguei o artigo 18. É verdade, ele revogou mesmo o artigo 18. E eu falei pra vocês, ele não revogou a medida provisória, ele revogou só o artigo 18. Ele publicou uma outra medida provisória, a MP 928, que revogava o artigo 18 da 927, que é essa da suspensão do contrato de trabalho. Mas todos os outros artigos continuam valendo. São 39 artigos. Então, ele pode continuar te empurrando pra férias antecipadas, mesmo que as férias não estejam vencidas. Ele pode antecipar feriado. Ele pode passar o trabalhador pra trabalhar em casa, regime de home office, né? Que na lei chama teletrabalho. E aí, ele não precisa pagar vale transporte, vale alimentação. Tudo isso continua valendo. Mas agora, lendo direitinho a medida provisória, você vê que, na verdade, nem a história de suspender o contrato de trabalho ele revogou. Porque olha a pegadinha. Ele revogou, sim, o artigo 18. Mas lê comigo o que diz o artigo 18. Lê comigo, olha. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, direta ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Então, esse artigo fala que por 4 meses você vai poder afastar o seu empregado e isso sem pagar nada, certo? Ele revogou esse artigo aqui. Mas olha o que fala o artigo 2º dessa mesma medida provisória que está valendo. Olha só. Traduzindo, esse artigo 2º quer dizer o seguinte. O empregado e o empregador podem sentar e fazer um acordo por escrito sobre o que eles bem entenderem. E esse acordo vale sobre qualquer outra coisa. Então, se eles têm um contrato de trabalho que diz que você tem que trabalhar 44 horas, você pode fazer um acordo para dizer que vai trabalhar só 40. Pode fazer. Se o seu contrato de trabalho diz que você só trabalha de segunda a sexta, vocês podem fazer um outro acordo para dizer que vai trabalhar de fim de semana também. Vale para qualquer situação. Aí é que está a pegadinha. Porque ele tira da medida provisória a suspensão do contrato de trabalho, mas deixa o empregador e o empregado fazerem um acordo que bem entenderem. Então, esse acordo que eles bem entenderem pode ser, sim, a suspensão do contrato de trabalho. Deixa eu explicar. Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que eu, não é essa não. Eu editei uma medida provisória e eu falo assim. O empregador pode demitir o funcionário que tem bafo. Entendeu? Se o funcionário tiver bafo, o empregador pode demitir. Beleza? Só que tem um outro item que fala assim. O empregador pode demitir o funcionário quando ele bem entender. Aí, por causa da repercussão dessa história do bafo, eu vou lá e tiro esse artigo que diz que pode demitir quando tem bafo. Mas eu deixo o artigo que diz que pode demitir quando bem entender. Então, não dá na mesma? Porque se eu quiser demitir o funcionário por causa de bafo, como eu posso demitir quando eu bem quiser, eu demito, apesar de não ter outro artigo lá. Você entendeu? Você tem uma coisa grande e tem uma coisa específica. Você tira a coisa específica, mas a coisa grande continua lá. Então, apesar de você não ter mais a suspensão do contrato de trabalho, você pode continuar fazendo qualquer acordo. E esse acordo pode ser a suspensão do contrato de trabalho. Para para analisar a situação. Que absurdo que é isso. Porque a única diferença das duas situações é que o artigo 18 dizia, o patrão pode afastar. E agora é acordo. Certo? Em tese, então, os dois têm que concordar. E o empregado pode falar, não, eu não aceito. Pode, mas imagina um acordo individual. Você tem um emprego. A sua empresa tem 800 empregados. Quem precisa mais? A empresa precisa mais de você ou você precisa mais da empresa? Você percebe? Além disso, imagina que você fala assim. O patrão chega para você e fala, olha, assina aqui esse acordo, que eu vou te afastar para você fazer um curso online lá e não vou te pagar nada, beleza? Você fala, não, eu não aceito. Eu não aceito isso daí. Se for para eu fazer esse acordo aqui, eu prefiro ser mandado embora. Aí o seu empregador fala, não tem problema. Se você quiser ser mandado embora, eu te mando embora e pago tudo direitinho como a lei manda. Só que esse acordo aqui para afastar é para manter os benefícios. Então eu mantenho o seu plano de saúde. Se você quiser ser mandado embora, eu te pago. Só que você perde o seu plano de saúde. No meio de um problema de saúde desse, como a gente está passando, vai ficar sem plano você, a sua esposa e os seus três filhos. Você quer? Eu te mando embora. E aí, o que você faz? Você vai deixar seus filhos desassistidos, mas com dinheiro na mão, e às vezes o dinheiro não vale uma vida, ou então você vai assinar o acordo, vai sair sem nada, de mãos abanando, mas pelo menos com o filho no plano de saúde. Você percebe que não é simples? Essa é a pegadinha. Ele retirou realmente o artigo 18, que é polêmico, mas o artigo 2 permite fazer qualquer coisa. E qualquer coisa pode ser o que o artigo 18 falava. Então, apesar dele ter retirado, ainda existe um mecanismo lá que permite fazer aquilo que foi retirado. É brincadeira um negócio desse? Por isso que eu falo, temos que estar sempre atentos. Essa medida provisória precisa ser derrubada. Ela vale a partir do momento da promulgação. Então, ela já está valendo. Vale isso daí hoje. Os deputados precisam votar e precisam derrubar ela inteira, porque ela é totalmente lesiva. Ela deixa o trabalhador completamente desamparado. desamparado, não tem nada que fale. Vamos ajudar o trabalhador aqui, vamos ajudar lá. Não. É só benefício para a empresa, para a empresa, para a empresa e para a empresa. E se você acha que não adianta esperar coisa boa desse governo, como eu digo para você, não adianta esperar nada que venha a favor do trabalhador desse governo, junte-se a nós. Nós temos uma minuta de impeachment. Vamos colocar mil pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia. Vamos mostrar pressão popular. Vamos mandar o máximo. Não tenha medo. Medo de quê? É só um papel. Você vai colocar lá a sua insatisfação na cara do Rodrigo Maia. Vamos colocar mil pedidos de impeachment em massa. Já tem 36, tá? Que pessoas que solicitaram a minuta. Agora essas pessoas vão começar a enviar pelo correio. Para quem não entendeu, o passo a passo está no primeiro comentário desse vídeo. Eu explico direitinho tudo o que tem que fazer. Se não, está aqui também nesse vídeo que está aqui em cima, explicado no vídeo também. Faça o seu pedido. Junte-se a nós. Nós temos que tirar esse governo porque ele quer exterminar o trabalhador. Ele quer ver a pessoa passando fome. Ele não vai se contentar enquanto ele não der tudo do patrão. E esse tudo vai ser tirado do trabalhador. Então, olha, a pegadinha do Jair Bolsonaro é ele tirou o artigo 18, mas a medida provisória toda está valendo e no artigo 2 permite fazer qualquer coisa. Então nem precisava ter o artigo 18. Porque o que o artigo 18 mandava fazer é permitido pelo artigo 2, que está valendo. Então tem que cair essa medida provisória inteira. Então, se você também não concorda com esse governo, ajude a gente a pedir o impeachment desse presidente. Não é golpismo. Muita gente está falando nos comentários que não é hora para golpe. Não é golpismo. Ele cometeu crimes de responsabilidade e ele tem que responder pelos crimes que cometeu. O pedido de impeachment está muito bem embasado. Ele cometeu crimes e ele vai responder. Não fica achando que você está correndo risco. Isso aqui não é novela. Isso aqui não é ficção. Tá bom? Tire isso da sua cabeça. Fica tranquilo. Nós estamos fazendo um processo legal. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment lá de outras pessoas. Mais uns 30 nossos. As pessoas estão pondo. E a democracia funciona assim. Não tenha medo. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Várias pessoas estão fazendo. Fechado? Esse governo está querendo quebrar as nossas pernas. Não vamos ficar olhando. Um grande abraço para vocês. Eu já fui.